Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste e bom drop, hoje eu vou trazer mais dicas e bugs pra vocês galera que os mestres né velho, os que jogam há muito tempo no Leste estão usando velho e a maioria das coisas você não sabe Platinovsk, já vem você tem aí 3, 4k de hora e você não sabe a primeira dica então Platinovsk é um bug tá, esse bug aqui Platinovsk você vai colocar esses roof aquele menorzinho tá galera, que vem depois da atualização, coloca seu gabinete aqui em cima da fundação e aí você rodia ele com esses roof menor tá, depois você vem aqui Platinovsk, você vai clicar em cima do roof e vai clicar em girar, só que você vai fazer isso bem rápido, olha lá, prontinho tá vendo? ele tá virando aqui galera, ele tá upando porque eu tô com o material na mochila tá, se você não quiser o pássaro tira o material da mochila beleza? é só você ficar clicando e ao mesmo tempo você clica pra girar tá tropa você clica no roof ali e clica pra girar e você faz isso bem rápido tá bom? você vai testando, testando uma hora você vai pegar prático galera, você faz isso aqui bem rapidinho eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer isso aqui galera, eu demorei muito tá, eu até achei que eles vão arrumar os bugs porque eu tava demorando demais pra fazer galera, eu não tava conseguindo fazer na verdade né e depois só vem aqui Platinovsk, você upa tudo isso daqui pra estilo e acabou galera, pro cara raidar isso aqui tropa na verdade eu não sei se eles arrumaram esse bug né tropa, se agora tá dando dano ou não né porque tinha aqueles hacks, tem né, aqueles hacks que colocam o gabinete dentro da fundação né tropa aí eles tinham colocado pra dar dano né, mesmo que o gabinete esteja dentro de alguma coisa só que aqui pelo jeito eles vão arrumar né tropa, tá vendo ó, não fazendo dano no gabinete mas se o hack colocar o gabinete dentro da fundação tropa, aí você consegue quebrar o gabinete sem precisar quebrar a fundação tá não é mais igual antes uma coisa boa que o last face contra o hack aí né tropa, infelizmente né sem falar também do bug da fundação né tropa, arrumado também bom, outra coisa também galera, é você rodear a sua base com esse tipo de fundação aqui ó, com esse tipo de parede tá galera primeiro que esse tipo de parede aqui tropa, é bom você fazer em uma base bunker tá, que faz quando você tá, fez um quadradinho aqui ó deixa eu colocar um quadradinho aqui tropa, dizia que aqui fosse minha base, uma base bunker por exemplo beleza, meu parede, meu parede, faz quando que isso aqui é uma base bunker tropa, tipo uma base cofre tá aí você dá pra colocar dois tetas aqui ainda ó, deixa eu ver essa parte aqui que eu tenho toque tropa aí se tiver uma virada e a outra não, aí eu fico me, sei lá tropa, fico meio esquisito pra mim me incomoda demais isso daí galera, é horrível bem, pra quem tem esse tipo de toque tropa de organização também é complicado viu, bom, aí você vai fazer a sua bunkerzinho lá embaixo né tropa você vai colocar outro tetas aqui em cima ó, pode até colocar tetas invisíveis aqui pra gente, voando, flutuando aqui ó dá pra você fazer base flutuando tropa, beleza, agora aqui você vai colocar outro roof também ó outro teto né, se você quiser, prontinho, aí depois lá atrás dessas paredes aqui, desse roof você pode colocar outra parede alta né, e aí os cara vai raidar pela parede achando que é uma base normal e aí depois, achando que é uma base bunker né tropa, e aí depois ele vai dar de cara com essa parede aí né aí depois o cara vai ter que raidar duas paredes tropa, uma dentro da outra, é o único jeito mais fácil tá galera pra você fazer esse tipo de parede e a sua base ficar segura né tropa, já já vou passar uma dica pra vocês aqui de um bug tá, pra você economizar bomba na hora do raid galera, é isso mesmo, você vai economizar bastante tá bom bom, outra coisa também galera, é um bug também tá, de você colocar a forja grande dentro da parede normal galera, dentro de uma altura de parede normal da base, faz quando que isso aqui é só base tá vamos supor, você vai querer colocar a forja grande aqui ó, se não vai conseguir tá bom, você não consegue colocar a forja grande galera, pra você colocar a forja grande na sua base, tem que fazer uma base horrível né, aquela base feia você tem que colocar a parede normal, depois mais meia parede tem gente que até faz o lugar da forja, uma outra base pro lado de fora da base só pra colocar a forja né, porque fica muito feio na base fica horrível na verdade, aí você coloca as forjas aqui ó, tá bom porém tem um jeito de você colocar a forja galera, no teto baixo tá, que é aqui ó, skin de forja Platinovski é isso mesmo Platinovski, lembrando galera, se você não tiver skin de forja, essa skin aqui que fica abaixo, não precisa ser essa skin tá galera tem várias skins lá na loja, que dá pra você comprar até com tiquezinho tá, aí você vem aqui e coloca a forja depois você coloca o teto, vai colocar normalmente tá bom lembrando galera, que essa skin de forja você não precisa comprar com dinheiro tá galera, é só você procurar lá na loja quando você for comprar a forja, a skin da forja, você olha pra ver a altura da skin tá, pra ver a altura que vai ficar a forja depois que você colocar, lembrando que você não pode colocar o teto primeiro pra depois colocar a forja então você não vai conseguir colocar, vai dar esse burro, porém Platinovski, se você não tem cupom, não tem nada pra comprar a skin da forja você pode colocar a forja grande normal, porém você tem que usar duas contas tá, uma você coloca a forja e a outra você coloca o teto tudo ao mesmo tempo, aí você clica com duas contas tá, ou duas pessoas tá galera você vai e fica com seu amigo na cal ali e fala, clica agora, aí os dois clicam ao mesmo tempo um colocando a forja no lugar e o outro colocando o teto no lugar, tá bom então não necessariamente você precisa de uma skin de forja, tá troca, não precisa gastar dinheiro pra isso outro bug também galera, é aqui ó, geralmente Platinovski faz base bunker né, e coloca essa rampinha aqui galera pra poder subir na base né, subir na fundação ali, esse tipo de coisa outra coisa também pessoal, você pode usar esse bug aqui ó pra essa rampinha, já aproveitar e colocar o gabinete aqui dentro, por quê? porque você ocupa o mesmo espaço, tá bom? porque a vez que o Splatino faz isso aqui a base, aí coloca o gabinete lá no fundo né, troca lá no meio da base, porque fica ocupando espaço daí a vez deixa de colocar até baú no lugar, porque o gabinete fica ocupando espaço e ali você coloca dentro do roofzinho da mesma forma enfim, tem milhares de construção que dá pra você fazer com esse roof ali, tá bom? o outro bugzinho também Platinovski, que é o da base trap né galera pra quem é novo no jogo, a vez ainda não sabe né eu vou passar esse aqui também pra vocês, que também tá dentro dessa essa dica de bug aqui pra vocês, tá galera, de construção lembra que esse vídeo aqui galera, hoje é mais focado na bug e dica de construção, tá bom? e conforme eu vou descobrindo mais bug tropa, eu vou postando, fazendo vídeo e postando aqui pra vocês, tá bom? bom, é só você virar aqui né personagens, faz uma entrada falsa na sua base, tá? e o cara vai ali ó, como eu postei pra vocês aquele vídeo de base lá, anti hacker né tropa o hacker geralmente não vai querer entrar pela fundação, porque você vai encher de espinho e aí ele vai ter que voar, pra te raidar de cima pra baixo e aí quando ele for entrar dentro da sua base, já vai ficar bugado né tropa enfim, o hacker só vai se lascar e agora galera, o mais importante tá tropa o que muita gente faz galera, é usar esse roof aqui virado ó se você colocar o roof Platino virado desse jeito aqui você só vai tá gastando loot Platino, pra poder upar eu vou quebrar aquela porta galera, que tá lá atrás sem precisar de quebrar esse roof daqui ó ou sei, eu vou explicar pra vocês aqui e vocês vão entender melhor vocês podem ver que a bomba, ela entra mais da metade pro lado de fora da base pro lado de dentro da base tropa vai lá ó a bamba ó lá só, tá vendo? eu consegui quebrar a porta que tava dentro da base vamos supor que isso aqui seja uma base tá? consegui quebrar a porta de dentro da base sem quebrar a parede de fora tropa então não adianta você colocar esse roof aqui galera porque ele é bugado ó é leshman, você tá jogando leshman, a bamba outra coisa também eu acho que você pode ficar ali perto você não toma dano tá galera vou restaurar, ah, essa porta aqui também galera ó, vocês tem uma ideia, a distância que tá aquela porta tá do outro lado da fundação e eu vou conseguir raidar aquela porta ó lá ó, a bomba, dá pra você ver a bomba ali ó eu coloquei só uma bomba né galera mas deu dano ali e ficou vermelhinho ó agora eu vou colocar a parede ó dá pra você raidar duas paredes da base com a mesma quantidade de loot ou seja, tropa, você vai, vamos supor que você tem duas paredes dessas de ferro uma dessas paredes você tá só gastando loot pra poder manter essa base que vai ficar caro pra você manter sem falar do limite de construção que você vai ter também por colocar esse roof dentro da sua base dependendo do tamanho da sua base você vai gastar loot à toa pra você upar e vai gastar loot à toa pra você manter isso daí né sem falar que você vai ficar com limite de construção vamos supor que isso aqui seja uma parede da base ó você coloca o roof virado aí platina o cara vem aqui ó vamos supor que seja de ferro o cara vem aqui com 13 dinamite ó coloca bem certinho no meio, tropa se você colocar mais pro canto ou pro outro pra um lado ou pro outro ali ele vai raidar um lado só e ele vai raidar o outro tem que ficar bem certinho ó lá viu quebrei as duas paredes com a mesma quantidade de bomba aqui é como eu falei pra você galera tem que colocar no meio certinho tá senão sempre fica uma mas mesmo assim galera vamos supor que seja duas paredes da base de ferro o cara teria gastado loot pra upar duas paredes pra limite de construção né por causa das duas paredes dependendo do tamanho da base e eu venho aqui com uma quantidade de bomba de raidar uma parede ou raid duas paredes ou se você colocar no meio bem certo o cara raidar quatro paredes com a quantidade de bomba de raidar uma parede ou seja o cara vai economizar muito loot galera muito loot mesmo é só você que vai se lascar pra poder manter essa base aí tá bom então coloca a parede virada uma dica pra vocês tá não coloca esses rufos ali galera porque não compensa muito não tá como eu acabei de mostrar pra vocês é só gastar loot a toa modelo bom galera de você fazer base tá isso aqui ó uma fundação baixa e depois uma fundação alta porque o cara vem aqui raid beleza o cara tá aqui aqui dá pra você colocar spin também pro cara de rápida pra não entrar na sua base aí beleza o cara raidou a outra parede ele vai subir ó vocês podem prestar atenção galera pra você subir na fundação o personagem bug ó você não consegue atirar você não consegue fazer nada tá vendo você só consegue atirar depois que você sobe ou seja você tem um delayzinho ali de uns 2 segundos até você subir na fundação então o cara tá te raidando pra você que é dono da base você coloca um raçadorzinho de 12 aqui ó em cima da fundação ou um raçador normal de 762 556 sei lá e você coloca aqui ó o cara vai apontar a cabeça pra poder subir ele vai tomar uma dosada nas caras daquela raçadorzinho de 12 o outro bug agora troca eu tô aqui com a minha outra conta tá como eu expliquei o jogo e baixei de novo eu não baixei o pacote de skin tá galera essa outra conta minha ela tá invisível tá tem muita gente também que eu vejo falando na rodada de guerra no servidor oficial né ah eu tô tem um cara invisível aqui é hack não é hack tá troca é porque você baixou o jogo e não baixou o pacote de skin eu prefiro deixar os cara invisível e não baixar o pacote de skin porque o jogo deu uma melhorada e depois que eu não baixei o pacote até porque eu tive que excluir o jogo de novo e tanto bug né esse outro bug aqui já é bem conhecido né troca você usa as duas contas e uma conta você clica pra colocar o teto e a outra conta você clica pra colocar o raçador ou a foja grande ou a tesla né enfim algum item que você querer esconder debaixo do roof né troca e não dá dano como vocês acabaram de ver aqui tá pra quebrar o cara vai ter que quebrar a parede e depois o rastreador ou a tesla ou a forja beleza ou seja isso aumenta baixo a quantidade de loot que o cara vai gastar né troca a quantidade de bomba e da mesma forma que funciona lá também aquela questão da forja né galera como eu falei pra vocês e aqui galera outra coisa também que dá pra você fazer caso você não tenha duas contas não tenha jogando com alguém tenha jogando solo dá pra você fazer isso aqui também ó aquele bugzinho de virar o roof tá vendo você coloca tanto o gabinete quanto o rastreador ou sei lá o que você quiser colocar aí tá bom e dá tudo pra você fazer tudo do mesmo jeito beleza troca então é isso aí o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado deixa o like valeu e tchau obrigado fui Platinum tchau tchau tchau